A CIDADE NO BRASIL 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 Uh huh, I can't afford it. Can't wait! Did it! Now! Heep! Ba! Heep! 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 Now! Go! Yeah! No! É... 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 Ok... Ok, Jameisle Ok... Ok... Um... Um... Ah... Uh... Um... Wow... Ok... Wow.. Ok... 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 I mean... ... E aí o 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 Coquinha. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah! Ah! Prontinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? O que é isso?! com uma biography oc 對啊 I can't die de outra alida. Dad. Mom, I can't die de outra. Uh-oh, I can't die de outra. You can't die. I can't die de outro. Ok, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uh-oh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.